Meu Amigo Chá Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Amigo Chá 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 Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Bem Se você quiser, vou lhe mostrar Turcida do Flamengo, coisa igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luís Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Amigo Chá 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 Se você quiser, vou lhe mostrar Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Bem Se você quiser, vou lhe mostrar Turcida do Flamengo, coisa igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luís Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Chá Meu Amigo 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 Chá Vem, 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 vem Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba, osso duro de roer É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba, osso duro de roer É que ainda não chegou minha vez de ir embora É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Diz rapaziada Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Norte a sul Do meu Brasil Do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Mulher de verdade Sim senhor Mulher brasileira É feira de amor Mulher de verdade Mulher brasileira Em primeiro lugar Mulher brasileira Mulher brasileira Em primeiro lugar Mulher de verdade É feira de amor É feira de amor Mulher brasileira Em primeiro lugar Deixa comigo Mulher de verdade Norte a sul Norte a sul Norte a sul No meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Sim senhor Mulher brasileira É feira de amor Mulher de verdade Agora chegou a teres Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Vamos chegando Vamos chegando Vamos chegando Agora chegou a teres Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Um pedaço tá ficando animado Tá animado Pode cantar meu filho Canta meu filho Mulher brasileira Em primeiro lugar É feira de amor Não passagem Um pedaço tá ficando animado Em primeiro lugar Ela é feira e escolha É feira de amor 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 O amor que eu tenho Meu sonho sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era viva Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro, me lembro e choro Com medo eu reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Meu sonho sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, como eu amei Ah, eu caminhei 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 Vale no mato e no rumo, vamos brincar E ei, criança presa Brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire dessa peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de limar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de limar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais rios Vale no mato e no rumo, vamos brincar Vem, amigo, plantar mais rios Vem, amigo, plantar mais rios Vale no mato e no rumo, vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais rios Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe O que eu já passei Moço, aumente esse samba, que o verso não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Que eu levo essa vida do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Ninguém sabe a minha solidão Ninguém sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe que eu já passei Moço, aumente esse samba, que o verso não para Batuque mais forte, a tristeza se cala E eu levo essa vida do jeito que ela me levar É, eu levo essa vida do jeito que ela me levar É, eu levo essa vida do jeito que ela me levar É, eu levo essa vida do jeito que ela me levar É, eu levo essa vida do jeito que ela me levar É, eu levo essa vida do jeito que ela me levar Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é-se apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui A fé madrugada voltar De trazer você pra mim Eu vou ficar aqui A fé madrugada voltar De trazer você pra mim Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você 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 Olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é-se apesar de tudo Gosto de você Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui A fé madrugada voltar De trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui A fé madrugada voltar De trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui A fé madrugada voltar De trazer você pra mim Eu vou ficar aqui A fé madrugada voltar Você me olha Desse jeito Meus direitos e defeitos Querem se modificar Meu pensamento Meu pensamento se transforma Me transporto simplesmente Penso coisa diferente Vejo em você meu amor Se não for nada Se não for nada disso Fique perto De um jeito e tudo certo Não precisa se preocupar Dê mais um sorriso E vai embora E vai embora Por favor Volte outra hora Eu só quero ver você voltar Mas se não for amor Não diga nada Por favor Não apague esse sonho Pois meu coração Nunca sofreu de amor Mas se não for amor Não diga nada Por favor Não apague esse sonho Não apague esse sonho Pois meu coração Nunca sofreu de amor Você me olha Desse jeito Meus direitos e defeitos Querem se modificar Meu pensamento Meu pensamento se transforma Me transporto simplesmente Penso coisa diferente Vejo em você meu amor Se não for nada disso Fique perto Dou um jeito e tudo certo Não precisa se preocupar Dê mais um sorriso E vai embora Por favor Volte outra hora Eu só quero ver você voltar Mas se não for amor Não diga nada Por favor Não apague esse sonho Pois meu coração Nunca sofreu de amor Mas se não for amor Não diga nada Por favor Não apague esse sonho Pois meu coração Nunca sofreu de amor Mas se não for amor Não diga nada Eu acalentei seu pranto Até dediquei meu canto Eu me entreguei Ah Eu me perdi Minha vida foi você Você foi se modificando E no amor se acomodando Eu me aborreci Eu me aborreci Me arrependi Só eu sei como sofri Só eu sei como sofri Hoje a poesia chora Minha madrugada é triste Vou sem rumo e sem destino Finjo não chorar sorrindo Finjo não chorar sorrindo Onde andará meu canto Eu preciso me encontrar Quero renascer pra um novo amor Pois é meu direito Pois é meu direito amar Eu acalentei seu pranto Até dediquei meu canto Eu me entreguei Ah Eu me perdi Minha vida foi você Você foi se modificando E no amor se acomodando Eu me aborreci Ah Me arrependi Só eu sei como sofri Hoje a poesia chora Hoje a poesia chora Minha madrugada é triste Vou sem rumo e sem destino Finjo não chorar sorrindo Onde andará meu canto Eu preciso me encontrar Quero renascer pra um novo amor Pois é meu direito amar Arquitado Esca E minha vida Viver a praia É boa Amém. Eu não moro em Realengo, mas confesso sou Flamengo Nunca fui a um festival, nunca fui a um festival Tô na minha e deixe disso, dá um manchete de jornal Pra mulher que pede mais, qual mulher que me quer mais faz parar Meu coração, tal de amor poluição, tá na moda cocotinha Meu amor, minha madrinha, tropical do meu Brasil Tropical do meu Brasil Curtição a cearense, vem que vem que não me vence Das bandeiras coloridas, eu sou rei, sofri burguense Terra, meu planeta, paz Canto, pássaro que voa Vou que vou pra onde for Vou que vou pra onde for Faz parar Meu coração, tal de amor poluição Piso em pedras, meu carinho, meu concreto abandonado Meu Brasil, meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Curtição a cearense, vem que vem que não me vence Das bandeiras coloridas, eu sou rei, sofri burguense Terra, meu planeta, paz Canto, pássaro que voa Vou que vou pra onde for Vou que vou pra onde for Faz parar Meu coração, tal de amor poluição Piso em pedras, meu carinho, meu concreto abandonado Meu Brasil, meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Meu doce amado Eu sou como a borboleta Tudo que eu penso é liberdade Não quero ser maltratado Nem exportado desse meu chão Minhas asas, minhas armas Não servem pra me defender As cores da natureza Pedem ajuda pra eu sobreviver Você que me vê voando Como a paz de uma criança Você sabe a minha idade Eu sou sua esperança A ordem da humanidade Não deve ser destruída Quando eu voar me proteja Sou parte da sua vida Eu sou como a borboleta Tudo que eu penso é liberdade Não quero ser maltratado Nem exportado desse meu chão Minhas asas, minhas armas Não servem pra me defender As cores da natureza Pedem ajuda pra eu sobreviver Você que me vê voando Você que me vê voando Como a paz de uma criança Você sabe a minha idade Eu sou sua esperança A ordem da humanidade Não deve ser destruída Quando eu voar me proteja Sou parte da sua vida Eu sou como a borboleta 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 Vem da alegria Vem da Bahia Vem da alegria Vem da Bahia É Maria, Maria É Maria, Maria Seu vestido rendado, florido Vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim Que alegria Sua filha é Maria, Maria Seu olho é a brisa Mansa, pureza Do Brasil, da Bahia É Maria, Maria É baiana enfeitada de flores Meu batuque de sorte, senhores Vem, 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 vem Vem da Bahia Chega, chega Chega, meu filho Chega É Maria, Maria É isso aí, outra vez Outra vez, no clima Vem, 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 vem Vem da alegria Vem da Bahia E o lindo, e o lindo, e o lindo É Maria, Maria É Maria, Maria Vamos dizer É Maria, Maria Seu vestido rendado, florido Vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim Que alegria Sua filha é Maria, Maria Seu olho é a brisa Mansa, pureza Do Brasil, da Bahia Maria É baiana enfeitada de flores Meu batuque de sorte, senhores Chega Você cortou o barato Do meu amor Você mentiu Iludiu E me deixou por fora Você é culpada Do meu samba Entristecer Ah, eu vou Vem embora Agora eu entrego Os meus pontos E vou dizer porquê Você é mulher E é bonita Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Ah, eu vou Eu vou embora Eu vou embora Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Você cortou Você cortou o barato Do meu amor Você cortou o barato Do meu amor Eu vou embora Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Você vai ficar na saudade Eu vou embora Eu vou embora Adeus, adeus Adeus, adeus Agora eu vou Eu vou partir Adeus, adeus Eu vou embora 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 Se eu for embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana Nem tudo pode ser perfeito Segura Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana A praça do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa A praça do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator O jogador de futebol Seria legal Seria muito legal Seria muito legal Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator O jogador de futebol Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana É difícil Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar na praça Assobiar e chupar cana Não dá A praça do mundo é nossa É nossa Não há quem possa Meu amor Por que você me abandonou Meu amor Por que você me deixou tão triste assim Bola com o Vinícius de Moraes Que passou para Toquinho Toquinho passou para Jorge Ben Que passou por um Passou por dois E deu para Luiz Gonzaga E é gol Estamos sonhando Torcida brasileira Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator O jogador de futebol Todo mundo Todo mundo Cariclo Beleza meu filho Diz Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator O jogador de futebol O jogador de futebol Diz O jogador de futebol O jogador de futebol O jogador de futebol O jogador de futebol Imagina as coisas Amor, voltei pra pedir perdão Tentei fugir, mas meu coração Me fez parar pra pensar Refleti sem saber pra onde ir Resolvi voltar Não sei porquê, mas eu me perdi E só você pode me amparar Meus erros, meu pranto e meu violão Vem pedir pra me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar Amor, voltei pra pedir perdão Tentei fugir, mas meu coração Me fez parar pra pensar Reflete sem saber pra onde ir Resolvi voltar Não sei porquê, mas eu me perdi E só você pode me amparar Meus erros, meu pranto e meu violão Vem pedir pra pedir pra mim Vem pedir pra me deixar ficar E não precisa me perdoar Não precisa me perdoar Vem pedir pra mim 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 É que o povo proclama Luís Gonzaga de ouro. Aquela sinfona branca, Aquele chapéu de coro, É que o povo proclama Luís Gonzaga de ouro. Aquele tom nordestino, A voz sai do coração, É ele o rei do baião, É Luís, é cantador do sertão. É filho de januário, É quem canta o juazeiro, É festa, é povo, Luís alegria, Luís Gonzaga é poesia. Aquela sanfona branca, Aquele chapéu de coro, É quem meu povo proclama Luís Gonzaga de ouro. Aquela sanfona branca, Aquele chapéu de coro, É quem meu povo proclama Luís Gonzaga de ouro. Aquele tom nordestino, A voz sai do coração, É ele o rei do baião, É Luís, é cantador do sertão. É filho de januário, É quem canta o juazeiro, É festa, é povo, Luís alegria, Luís Gonzaga é poesia. Aquela sanfona branca, Aquele chapéu de coro, É quem meu povo proclama Luís Gonzaga de ouro. Aquela sanfona branca, Aquele chapéu de coro, É quem meu povo proclama Luís Gonzaga de ouro. É, acaba a valentia de um homem, Quando a mulher que ele ama vai embora. É, acaba a valentia de um homem, Quando a mulher que ele ama vai embora. É, acaba a valentia de um homem, Quando a mulher que ele ama vai embora. O mais valente dos homens chora, Diz que faz e acontece, Que não tem medo de nada. Levanta a voz, fala alto, Maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, A montanha se desmancha, E o mais valente dos homens chora como criança. É, acaba a valentia de um homem, Quando a mulher que ele ama vai embora. É, acaba a valentia de um homem, É, tanta coisa muda nessa hora, Que o mais valente dos homens chora. Diz que faz e acontece, Que não tem medo de nada, Levanta a voz, fala alto, Maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, A montanha se desmancha, E o mais valente dos homens Chora como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora E o mais valente dos homens chora Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Rapaziada no pedaço, graças a Deus Estamos chegando agora, estamos chegando Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Vou nessa, vou nessa Quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente Quero ver quem vai, quem fica Ou quem chega de repente Quando chego do trabalho Digo adeus, muito obrigado Canto samba a noite inteira No domingo e feriado Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Pode dizer, esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Vamos nós, vamos nós, vamos nós Sava, meu filho, sapatista Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Pode deixar, rapaziada, dizer no gogó Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Tudo está no seu lugar Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus É isso aí Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Onde está você com o meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Não deixo não Onde está você com o meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Cinco e meia, seis e meia Esperei, você não veio Eu bem disse outro dia Violão não se empresta ninguém Espero mais meia hora E se você não chegar Não aceito conversa mole Não aceito desculpa e não vai desfilar Não vai não Onde está você com o meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Onde está você com o meu violão Onde está você com o meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Cinco e meia, seis e meia Esperei, você não veio Eu bem disse outro dia Violão não se empresta ninguém Espero mais meia hora E se você não chegar Não aceito conversa mole Não aceito desculpa e não vai desfilar Não vai não Onde está você com o meu violão Onde está você com o meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Não deixo não Onde está você com o meu violão 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 Ah, eu chorei, quando eu saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, eu mordei, eu mordei Ah, eu chorei, quando eu saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, eu mordei, eu mordei Ah, eu chorei, quando eu saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, eu mordei, eu mordei Desenganos foram pra mais de mil, indiferenças, só Deus sabe quem viu Mas valeu a pena eu sofrer e lutar, levanto a bandeira do samba, peço a Deus pra me ajudar Ah, eu chorei, ah, eu chorei, quando eu saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, eu mordei, eu mordei Ah, eu chorei, quando eu saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, eu mordei, eu mordei Ah, eu chorei, quando eu saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, eu mordei, eu mordei Ah, eu chorei, quando eu saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, eu mordei, eu mordei Ah, eu chorei, quando eu saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, eu mordei, eu mordei Ah, eu chorei, quando eu saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei Ah, eu chorei, quando eu saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei